Olá pessoal, hoje eu me lembrei de uma história muito antiga que meu avô me contava acerca de Deus e a humanidade. Um dia Deus chamou um anjo e falou, anjo, dá um pulo lá na terra, fica lá um dia, me conta tudo o que está acontecendo lá. O anjo veio, passaram-se dias, semanas e um mês depois o anjo voltou todo feliz e Deus falou, nossa como você demorou a senhora, a coisa lá na terra está muito boa, olha as empresas prosperando, todo mundo trabalhando, correndo para lá e para cá, cuidando dos seus afazeres, festas, aniversários, casamentos, uma coisa maravilhosa, happy hour então, nem se fala, bebida, comida, tudo está muito bom lá, Deus falou. E eles falam do meu nome? Ah, senhora, poucas pessoas, eu confesso que quase não ouvi falar do seu nome. Deus pensou um pouquinho e falou, anjo, faz o seguinte, volta lá na terra, fica mais um mês lá, depois me conta tudo o que está acontecendo. O anjo veio para a terra, gente, para a surpresa de Deus, no dia seguinte ele estava de volta. E Deus perguntou, e aí, como é que está lá? Você voltou tão rápido? Ele falou, ah, senhora, não dá para ficar lá não. A coisa lá está muito difícil, as empresas fechando, o governo decretando calamidade, as pessoas têm que ficar em casa, ninguém pode trabalhar, os empresários preocupados como vão pagar suas contas, os empregados preocupados se vão perder seus empregos, como vão comprar comida, etc. Senhor, uma loucura. E eles falam no meu nome, Senhor, estão trocando mensagem de WhatsApp, cantando nas janelas dos prédios, rezando o Pai Nosso pela internet, uma coisa maravilhosa, está todo mundo lembrando do seu nome. Deus falou, então, é assim, se não é pelo amor, vai pela dor. Gente, e é isso, né? Às vezes a gente se esquece da coisa mais importante das nossas vidas, que nós possamos refletir e sair dessa melhor do que entramos. Fique com Deus e nós vamos ficar mais fortes ainda para quando voltarmos, voltarmos diferentes. Amém.